Subtrair na reta numérica Para ficar mais fácil aprender a subtrair com o número de dois dígitos, é melhor usarmos este exemplo. Veja como. Façamos a operação 7 menos 2. Primeiro, desenhamos a flecha dos números na reta numérica. O 7 aparece com um sinal positivo. Desta forma, para desenhar sua flecha, começamos do zero e passamos 7 unidades para a direita. O 2 aparece com um sinal negativo, por isso começamos também do zero e avançamos duas unidades, mas para a esquerda, até onde estiver o menos 2. Agora, a partir do zero, posicionamos o minuendo, que neste caso é o 7. Em seguida, colocamos a flecha do menos 2, fazendo com que seu começo coincida com o final da primeira. O resultado da subtração será o número onde termina a segunda flecha, que neste caso é o 5. Portanto, nosso resultado é 5. Observe outro exemplo. Vamos fazer a subtração de 8 menos 1. Primeiro, representamos os números graficamente, ou seja, com as flechas. Agora, posicionamos o minuendo, que aqui é o 8. Em seguida, colocamos a flecha que representa o número que subtrai, começando no final da primeira. O resultado da subtração é onde termina a segunda flecha. Assim, 8 menos 1 é igual a 7. GCF Aprende Livre Criando oportunidade para uma vida melhor Bom, como o final das, spurta osub taken a preparação de fazer suas mãos. Vamos ao passo a Intelligence over 5. Anal guardamos para omblendo. Vamos ao passo a passo a passo. E vamos ao passo a passo a passo. Obrigado.